Oi pessoal, tudo bom? Tudo na Santa Paz? Hoje a gente vai cronografar aqui a Tiger 10, que é o cano de 10 polegadas, 5.5. A gente vai usar, vai dar 5 disparos com chumbo de 30 grams, que é fabricação na coquilha, tá? Vamos fazer mais 5 disparos com chumbo Rifle Round de 18.64 grams, se eu não me engano. E vamos fazer 5 disparos com o Rifle Pro Max de 14.5 grams, tá? Vamos ver o que vai dar aqui nas velocidades. Então pessoal, aqui tem 5 chumbos de 30 grams, aqui tem 5 chumbos de 18.65 e aqui tem 5 chumbos de 14.5. Vamos lá então, ok? A arma está com 250 bar. Vamos atirar no segundo estágio para a gente ver a velocidade máxima, tá? Vamos ver quanto vai acabar também. Primeiro. Segundo. Vamos lá então, fazer o review dos 5 primeiros aqui, ó. O máximo foi 740, o mínimo foi 695, a média 717. 30 grams com 717 de média, 46 joules, ok? Agora vamos mudar aqui o stream para o 2 lá, ok? Segundo estágio gasta muito ar, tá pessoal? Segundo estágio já gastou aqui de 250, já foi até, já chegou em 200 bar aqui. Então vamos atirar no primeiro estágio. É recomendado abaixo de 200 bar, atirar no primeiro estágio, ok? Então vamos atirar aqui com 14.65. Primeiro estágio. 5 disparos, 769, um último. Vamos aqui agora ver o review. O máximo foi 800, mais baixo 769 e a média 783. 18.64 gramas, média de 783 fps. Dá 34.37 joules, tá? Agora vamos fazer outra média aqui, um de 14.5. Opa, vamos atirar aqui no primeiro. Mudamos lá. Vamos atirar agora 5 disparos com chumbo de 14.5. Ela está com 180 bar, tá? Primeiro estágio, economiza bastante ar. Cinco disparos, ok? Vamos fazer o review aqui. Máximo é 822, menor 734, média 783, com 14.5. 14.5, média de 783. Deu 26 joules e 78. Então o que eu percebi aqui com essa avaliação? Ela gosta de chumbos entre 18 e aproximadamente 22, 23 gramas, tá? Que vai te dar melhor força, que vai te dar melhor velocidade. Caso você deseja um abate de um animal de médio porte, por exemplo, você pode usar o chumbo de 30 gramas, 32, 35, né? Mas aí você vai te fazer os disparos a curta distância. Chumbo leve, dá bastante velocidade, mas perde bastante energia. Então tem que usar um chumbo aí de médio peso, que é o caso de 18 até 22 no máximo, tá? Ela está com 150 bar, ok? Começamos com 250, gastou 100 bar, está dando média de 8 bar. Dá pra dar uma aliviada na mola aqui, deixar ela mais econômica e ter um melhor desempenho nela, né? Mas ela vai te dar aí uns 30 disparos tranquilamente, que sossegado, tá bom? Próximo vídeo vamos fazer o agrupamento dela a 10 e 20 metros, ok? Porque agora a gente já sabe qual é o chumbo que ela gosta. Próximo vídeo vamos fazer o agrupamento dela a 10 e 20 metros.